Fala galera de 8BallPol Vamos aqui mais um vídeo né Eu vou gravar agora a passagem da mesa sabe Porque o momento mais difícil eu acho que pra todo mundo Quando tá tentando subir uma conta É passar de uns pontos de 2.500 pra 10.000 Eu tô com 11.000 O que que eu vou fazer? Eu vou jogar mais uma aqui E na próxima eu jogo menos de 10.000 Só que essa de 10.000 pra mim vai ser 3 Porque se eu perder eu vou voltar lá atrás sabe Lá atrás que eu falei não é só mesmo aqui de 2.500 Então eu tenho que ganhar velho Tipo uma pressão sabe Sabe quando o jogador de futebol vai cobrar o pênalti E a vitória depende dele É tipo isso É uma pressão você fica nervoso e acaba cometendo erro Aí eu tô contando que eu vou ganhar essa aqui né velho Nossa olha lá Olha aquilo ali não vai passar Vai ter que ser de listrada Depois pra como matar Vixinho que não é uma bola pra matar caralho Eita caralho Não é pra ter que ter sido isso Tá bom Tá bom Tá ótimo Vamos matar isso aqui Essa aqui Depois Não vou ter que matar a cara de telefone Nossa eu não sou... Ah não peraí Se eu matar aqui Se eu matar aqui Vou espalhar lá Deixa eu ver aqui como é que fica o telefone Aqui vai ali Seria mais ou menos que assim ó Vamos tentar Vamos tentar Vamos Vai 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 Ah mano Esse tré é muito tenso viu O telefone é um caralho Eu sou muito ruim no telefone Eu sou muito ruim velho Ou se eu tivesse a mandar mais forte a caia do que caralho Porra Só uma miséria viu velho Eu fico invocado com os erros idiota de assim sabe Ah não velho Agora o cara se o cara ganhar eu vou ficar Nossa eu vou ficar invocado mano Porque aí eu vou ter que jogar Uma partida pra recuperar E mais uma pra Conseguir os treze Três e quatorze Mas eu acho que não vai conseguir matar aquela Ah se ele for nela agora Na amarela Olha Tá dando mole Deu mole pra caralho Para 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 Ah caralho Vai na azul Aí a bola vai descer aqui pra baixo E ele não vai ter mais escolha de matar a bola A não ser que ele mande muito forte Olha que arrombado Ah filha da puta Agora vai matar amarelo Marrom e a preta Olha que arrombado velho Que caralho Vai de branca desgraça Da merda Da merda Para velho Que caralho Aí Ô caralho Abriu velho Vai tomar no cu Caralho Qual foi mal Que eu tava lá Normalmente eu falo isso mesmo Bicou Iiii Vai matar a preta desgraça A... Miséria Ah vou sair matando aqui Vou nem pensar não Aqui Que eu mato isso aqui Eita cara Tá errado isso aqui Vou matar isso aqui Então Só não pode errar Você errar Aí é Pedir pra perder Aqui Passa aqui, hein? Passa Que boa sorte, rapaz Já acabou o jogo Você ainda tem fé Você ainda tem fé que você vai ganhar Ordinário Ô, caralho Não vai as duas não, não, não Tem que abrir mais um ângulo Aqui, ó Abre mais um ângulo pra acertar vermelho, entendeu? Por isso que eu fiquei louco Agora eu creio que isso dá a força máxima aqui, ó Deixa eu ver o negócio Aqui assim, ó O destaque é meio ruim, por isso que é Perigoso, olha onde que a bicha quer ir, vai Que caralho Ah, desgraça Acho que no meio é melhor, viu? No meio é melhor Miséria Acho que o cara tá falando igual uma bicha louca, vai ser louco Já era, filhote Já era, haha Agora Vamos na mesa que eu tenho Saiu do jogo O falador Vamos lá Quatorze, cara Agora se eu ganhar uma aqui, já fica tranquilo, sabe? O problema é a primeira partida Indo, o cara vai começar Quando deseja boa sorte, parece que dá azar no cara Dá uma zica Ixi Ixi O jogo ficou aberto, hein? Caralho Se ele escolher as listradas Tô fudido As listradas Eita, caralho Tá achando que eu vou perder, velho É difícil, não é fácil não, velho Ou pior que se perde aqui Dá uma Nossa Dá uma tristeza Tomara que ele complique o jogo dele agora, ó Que ele deve ir nas Nas emboleiras ali Aí, tomara que ele dá merda Bate na verde A verde bate lá na tabela de embaixo E cola na amarela Eita Isso Isso Nossa senhora É o que eu tava precisando, caralho Como é que você vai matar a oita agora, filha da puta? Agora você não quer jogar não, né? Nossa, eu cagão Nossa, que beleza, velho A sorte tá do meu lado Isso aí é praticamente um jogo ganho pra mim Tanto que o cara não quis nem matar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Terminar o jogo dele aqui Eu vou retirar as bolas dele Só acertar essas porcas Bom que eu treino o telefone também Quanto menos bola ele tem Mais fácil é pra eu fechar o jogo, entendeu? E aquela azul ali, querendo ou não, tá me complicando E ele não tem como matar oito Nossa Se ele fazer um mergulho duplo, velho Não é que vier... Ai, caralho Quase que o bicho cagou Matou, filha da puta Agora esse cara aqui vai ser complicado, mano Eu vou ter que matar aqui, ó Só que com força E sem essa bola oito Morrer, tá ligado? Vou tentar matar ele assim, ó Aqui assim, ó Isso Caralho, gelei Agora Agora A única boa que tem aqui, né? Vermelha Aquela rosto de verícia é a última Vamos ver se eu consegui A intenção aqui, ó É matar essa vermelha Não vai dar qualquer Então vai ter que matar a vermelha E a verde na mesma boca Nossa, que força do caralho Caralho, mano Para a porra Deu merda, hein? Deu morro Tá Isso Isso Nossa, que jogada, viu, velho Pô, jogo pra caralho, mano Porra Jogo nada, na verdade, né? Mas eu dou umas cagadas E aí Fechei o jogo Ai, ai Isso é bom demais, mano Agora aqui é fácil Até chegando Aí o que que eu tava pensando? Tava pensando em jogar agora offline Aí quando eu liberar A medida do 50k Eu jogo lá, entendeu? É, eu tô pensando Eu vou ver Porque se eu ficar gravando aqui De 10 em 10k Eu acho que Pede um pouco a graça, né? Porque o objetivo É chegar aos Um milhão Um M, né? E doar Doar, talvez Não sei Em 10 minutos É, vai ser isso mesmo Então é certo Porque senão também Fica difícil De upar o vídeo Então é isso aí, galera É, se vocês gostaram do vídeo Compartilha com os amigos O canal é novo, entendeu? Você vai tá me ajudando Demais, demais, demais Demais da conta E deixa o like aí também E é isso aí Valeu aí Obrigado Até mais Tchau